Oi, tudo bom? Hoje a gente já falou sobre transformar uma bicicleta single speed numa bicicleta com marchas Hoje eu vou falar sobre uma bicicleta com marchas transformadas numa single speed, com uma gancheira e tudo mais Essa aqui, inclusive, se vocês forem olhar, é uma bicicleta bem básica e que foi transformada numa single speed Pra começar, se é uma bicicleta de catraca, é só que você bota uma catraca múltipla, você bota uma single, uma catraca single Se for de cassete, existem uns kits que você encontra que eles colocam uns anéis no hub do cassete Um cassetezinho só, um pinhão, uma catraquinha só e mais anéis preenchendo o free hub Não sabe o que é catraca e cassete? A Gabi vai ser uma fofa, vai colocar aqui qual a diferença entre catraca e cassete Tudo direitinho, é só clicar lá que você vai entender o que é uma catraca e o que é uma cassete E o que foi essa explicação que eu acabei de dar Bom, beleza Nesse caso aqui, é um cubo de cassete Então, no free hub, se colocou uns anéis, se botou ali uma catraquinha, um pinhãozinho Depois, se preencheu com mais um outro anel E, quando a gente vai fazer esse tipo de modificação É bastante importante, às vezes, você ter um esticador de corrente, tá? Tá vendo? Por quê? Porque você vê aqui, não tem pra onde jogar Tipo, uma fixa que tem aquela gancheira Tem gancheira horizontal, gancheira de fixa Você tem pra onde jogar a roda pra encontrar o ponto onde a corrente fica esticada Num ponto perfeito pra você poder colocar a corrente De uma forma que ela fique esticadinha direitinho, tá? Pra você, pro seu pedal ser bacana Porque não vai ser fácil sem esse esticador Você achar que o ponto ideal, o tamanho ideal da corrente Tipo, já vi, tem um amigo que já fez isso Meu, nossa, muito, muito guerreiro, assim Foi lá e, meu, a corrente dele, tipo, tem vários elos E, tipo, só dois meio-elos E aquela, tipo, meu, é a perfeição São tantos elos inteiros e dois meio-elos, entendeu? Se você não quiser ficar procurando por isso aí Arranja uma... Arranja esse esticador de corrente Meu, tem gente que faz gambiarra até com o próprio macaquinho no câmbio Usa até o próprio câmbio pra fazer isso Então, bom, pra quem tinha essa curiosidade Tá aí, tá simples Nos dois casos, seja o cubo de catraca Ou de cassetes Legal você ter esse esticador Se você é essas pessoas maravilhosas Que ficam inventando coisas por aí Faz, tipo, com a linteira e meio-elo Isso aí, gente O importante é pê-la lá Se você gostou desse vídeo É só dar um curtir E se você tá gostando dos nossos tutoriais Entrevistas, explicações, dicas É só se inscrever no nosso canal Toda sexta-feira a gente só vê um vídeo novo E, pra você Visita lá o nosso site www.chave15.com Tudo que a gente explica aí Sai lá também Tudo detalhadinho Tudo escritinho, tá ok?